Música Oi galera, como vocês estão? Gente, hoje vamos falar sobre a família Vocês lembram que nós estávamos falando sobre isso E estamos falando sobre isso durante a semana, ok? Hoje nós vamos falar sobre a família Vocês se lembram que nós estávamos falando sobre a família E nós estamos falando sobre a família, ok? Então vamos revisar a nossa mente com a família Então vamos revisar a família? Vamos lá Guys, quem é essa aqui? A mami E esse? Daddy Brother Sister Grandma And Grandpa One more time Mommy Daddy Brother Sister Grandma Grandpa Guys, today we will do page 37 on your books Hoje nós vamos fazer a página 37 do livro Vamos ver um enunciado How many members are there in these families? Color the fathers blue The mothers red The daughters purple The sun's green And the babies yellow, ok? So guys You need to color the fathers with blue Vocês tem que pintar os papais de blue Father e daddy é a mesma coisa Então vocês tem que pintar os daddies, ó De blue, tá bom? Os fathers De blue As mamis De red As daughters Daughters De purple Daughters são as filhas meninas, tá bom? The sons Os filhos grandinhos Os meninos De green Então, ó De green De green E os babies De yellow Olha, tem um baby aqui Tem só um baby ali O baby De yellow, ok? On page 37 Na página 37 Ok? So this is the activity you need to do today Essa é a atividade que vocês tem que fazer hoje, ok? So guys Today Our class is finishing Bye bye And See ya